é legal demais e a casinha tem tudo aí dentro geladeira frise televisão eu tô limpando aqui ó e olha olha que vista maravilhosa que vista linda pessoal aqui a caixa d'água água mineral aqui parece que é o poço artesiano olha a casa cercada de varanga toda bonitinha área de lazer aqui fora você tomar seu banho só abrir a torneira aqui se abrir a torneira aqui é forte rapaz aqui é bom demais aqui é paraíso para quem quer viver é bom tá um pouquinho aqui a cozinha olha aí nosso sustantezinho aí tem batata limão aqui a geladeirazinha tem frisa água com gás que o menino gosta de água de gás agora eu coloquei isso aqui que eu coloquei foi eu que coloquei isso aqui eu já fazer o nosso almoço olha aqui tomei café hoje de manhã só eu li olha que é bom você olha só a sua rede aqui ó olha o rio lá rapaz que coisa linda meu amigo um espetáculo da natureza aqui ó aqui ó tava cheio de pássaros aqui ó cheio de pássaros eu coloquei até essas mingalhas aí estavam cantando bem pertinho não dava dois metros de nós eles não muito pássaro lindo e aqui no sítio dois meninos aqui ó você vão ver que tem tudo aqui no sítio tem cupuaçu tem um banheirinho de bacana chuveiro sol ouro ontem minha irmã tava aqui tava mais organizadinha né mas beleza olha aí o rende ali de baixo ó ó a gente bota ali na máquina a máquina bota a roupa já era tem um para-vó de aquela se assistir alguma coisinha isso aqui é uma do Elias do meu pequeno daqui a pouco eu vim pra cá deita eu botei isso aí pra não cair e aí e aí Obrigado.